Olá, eu quero me dirigir a você, você que trabalha, que não tem tempo para procurar saber o que é a política, do que se constitui essa política nacional brasileira ou mundial, ao qual chamamos de geopolítica. Para você, jovem, que se informa, vamos dizer assim, pelas mídias tradicionais, qual lado você tem, qual o seu candidato, como você pesquisa o seu candidato? São coisas relevantes do dia a dia, mas que tem muita, mas muita importância no nosso cotidiano, porque de quatro em quatro anos nós colocamos lá um presidente, ou que seja lá um prefeito, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, e isso se divide e se resume em uma coisa chamada disputa de classe. O que é essa disputa de classe? De um lado o trabalhador, de outro lado está o patrão. Os candidatos referentes à direita ou extrema-direita são os que representam os patrões, interesses, interesses como o voto, o seu voto contra você mesmo na reforma trabalhista, que é um retrocesso, a reforma da Previdência, que é outro retrocesso, a PEC 241, antiga, que se resumiu na Emenda Constitucional 95, que coloca teto de gasto em educação, segurança, saúde, tudo isso contra nós, trabalhadores. E o outro lado da classe trabalhadora estão os partidos de esquerda, representado hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Então, gente, nós, como grande maioria de brasileiros, e são poucos os da classe patronal, eles conseguem, através de seus representantes e com redes sociais e até pela mídia tradicional, fazer uma campanha mentirosa que engana você, que engana a sua família e que coloca em jogo todos os nossos direitos. Então, não está difícil de enxergar isso. Então, procure saber, procure outras mídias, porque a notícia tem dois lados, ela não tem um lado só. E isso faz bem para você, isso faz bem para quem procura a informação. Esse tipo de informação que vem via WhatsApp, duvidosa, mentirosa, como, vamos dizer, esse último candidato agora, que representa o que tem de pior, que foi o que a burguesia conseguiu, que é o Bolsonaro. Bolsonaro, olha, tem pessoas desagregadas por conta desse camarada, desse tipo de propaganda que ele está fazendo. Eu não vim aqui para falar mal de Bolsonaro, eu vim aqui para dizer para vocês que existem duas formas de governo no país e no mundo, que é a da direita, representa os interesses do capital financeiro, de quem tem muito dinheiro e da esquerda, que representa os trabalhadores. Então, eu estou aqui para dizer para vocês tomarem cuidado na hora do seu voto, porque depois não tem vota quatro anos de presidência. E o melhor projeto não é esse que está aí colocado com as grandes maiorias que votaram no primeiro turno. Nós não precisamos de arma, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, nós precisamos de emprego, nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de inclusão social, nós precisamos de políticas públicas. Não é tão simples assim. Então, convidem o seu candidato para o debate, porque nós queremos saber que quem vai governar o Brasil, o que ele vai fazer por uma massa de mais de 200 milhões de trabalhadores. É isso daí, fica o meu recado. Tchau.